Oi gente, mais um vídeo, uma dica. Hoje nós vamos fazer uma massa clareadora. Vamos o que precisa. Você pode usar o rosto, cor, pulmão, onde for pele você pode usar. Você vai usar leite em pó, uma colher de leite em pó, um pouquinho de leite integral e gelatina. Vou esquentar o leite e vou mostrar como é que faz. Aqui está duas colheres de leite em pó, duas colheres de gelatina, colherinha pequena. O leite morno e você vai dissolver. Vai ficar um creminho assim. Certo? Ó, assim. Eu vou passar na pele. Ó. Aí eu vou passar, você vê, ó. Sua pele, ó. Passa com a mão, com o pincel. Eu estou passando com a colher, que aí já vai uma massagem, né? Passa aqui, dá. Hum, um cheiro bom, dá para de comer. Olha. Passei no, só deu para passar no rosto. Mas é para passar aqui, ó, no colo, pescoço. Vou ficar 30 minutos. Depois eu venho para nós ver o resultado. É já. Depois de meia hora. Muito cheiroso. Bem fácil de tirar. Olha. Essa máscara, a minha irmã fez. Ela tinha a pele manchada, clareou. Por isso que eu acredito que clareia. Não de uma vez. Uma vez só, né? Que não é... Nem os cremes mais caros, faz esse milagre. Ó. Hidrata, clareia. Não dói para tirar. Ó. 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 Tá vendo duas vezes por semana? Ela fez mais ou menos um... Já clareou um pouco. Aí se for sair, é bom fazer à noite. Aí você finaliza com óleo de rosa mosqueta. E vai dormir. Se fizer durante o dia... Protetor solar. Massageando assim. Olha. Essa foi a dica de hoje. Uma maravilha. Espero que vocês gostem e façam. Essa foi a dica de hoje. Tchau. Beijo. E até o próximo. Gente, não cadê ligar? Poxa, não vai ligar não. Tchau.